Olá, sou Maria Beatriz de Oliveira, atual presidente da Associação Paulista para o Estudo do Fígado. No dia 28 de julho, comemora-se o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Nós da APF, neste Juro Amarelo, estaremos fazendo vídeos, e-books de divulgação e esclarecimento sobre as hepatites virais. Em especial, as hepatites B e C, por apresentarem a forma crônica da doença e poderem desenvolver cirrose. Assim, faça seu teste. Temos à disposição CTAs, que são o centro de testagem e aconselhamento em todo o país, em especial em nosso estado. É importante salientar que o tratamento dessas hepatites são gratuitos pelo SUS. A hepatite B tem tratamento, a hepatite C tem cura. Neste Júlio Amarelo, em conjunto com a SBH, Sociedade Brasileira de Hepatologia, e ao IBRAFIG, Instituto Brasileiro do Fígado, estaremos fazendo uma ampla campanha de divulgação e esclarecimento a toda a população.